é igual pepapig e bota aí enche mais água aí vai cair vai lá pega mais água vai lá pega mais água vai cair na água joga aí, joga aí, joga aí, Lucão ae malu, ta ficando grande hein como gastar energia da criança, ficar com as coxinhas grossas vai, 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 de novo, de novo vai que nega, olha o coxinha daquele ninho ué, mas não pegou água ah, cansou vai lá pegar água, cara minha nossa senhora ucaix, ucaix papai tá vendo, quando eu falo pra você, toma cuidado não pode rir mamãe oi é, tá indo pro buraco olha você aqui, cadê você ucaix 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 Eita, está quase caindo tudo. Você está chegando o negócio para lá, Miguel? Você está espalhando tudo, Miguel. O que você está fazendo aí é bobeira. Não pode fazer bobeira, está atacando os brinquedos, tudo para tudo que é pronto. Daqui a pouco vai perder os brinquedos. Estamos aqui no Pantanal, à beira do Pantanal, esperando o véio do rio. E o vídeo está ficando grande. Então a gente vai se despedir. Vou dar um rolê, um rolê, um rolê. Está cheio, minha gente. Até amanhã.